Bom, a gente fala agora de um caso que chocou o país inteiro essa semana. O sumiço da pequena Isis, de dois anos de idade, desaparecida no início de março, em Itapira, em São Paulo. Depois de quase dois meses desaparecida, a própria mãe da bebê confessou o que fez com a filha. A paisagem bonita de uma cidade do interior é palco de um crime cruel e cheio de lacunas. O desaparecimento de uma criança de um ano e dez meses. É surreal o que está acontecendo. Parece que a gente ainda não consegue acreditar que está acontecendo. O coração nosso está sangrando. Isis Helena, chamada de lei pela família. A Helena era a luz da minha casa. Pensa numa criança feliz, muito sorridente, muito brincalhona, personalidade incrível, inteligente, muito inteligente. Ela começou a falar, disparou a falar. 50 dias depois do desaparecimento da criança, a mãe confessa à polícia. Lançou ao rio o corpo da filha. Mas por que ela fez isso? O que aconteceu na madrugada de 2 de março? O Domingo Espetacular veio até Itapira, a 170 quilômetros da capital, São Paulo, para ajudar a desvendar essa história. Isis Helena nasceu prematura, aos cinco meses de gestação. Permaneceu na UTI neonatal por outros quatro meses. Enfrentou muitas batalhas para conseguir viver. E venceu. Gilmara conta que demorou a descobrir que era avó. Eu já amava, sem saber que era minha neta, porque, na verdade, ela falou que não era do meu filho. Ela começou a ficar a cara do meu filho. Toda vez que eu olhar para ele, eu vou lembrar dela. É por esse motivo que a gente achou que era dele. Fizemos o exame de DNA particular. E saiu, que é a dele. Foi o melhor dia da minha vida. Das nossas vidas. A Jennifer e o Rafael, eles namoraram? Não, não namoraram. Foi coisa, assim, muito rápida. Foi muito rápido mesmo. Foi algo muito rápido. Então, o Rafa não acompanhou a gravidez, porque ela falou para ele que não era dele. Além da prematuridade, Isis Helena tinha microcefalia. Uma malformação congênita em que o cérebro não se desenvolve completamente. Ela tomava remédios controlados, mas vinha evoluindo muito bem, segundo a família. Gilmara conta que era comum lotar roxos e machucados na neta. Numa ocasião, teria levado a criança ao médico por causa de um inchaço na cabeça. E a última foi do carrinho. Diz ela que caiu do carrinho, né? Aí trincou o crânio dela. Aí eu levei ela no hospital. Estas fotos mostram a menina machucada em diferentes momentos. Algumas delas foram levadas ao Conselho Tutelar da Cidade exatamente um ano atrás. O pai da criança decidiu pedir na justiça a guarda da filha. Que ainda está em andamento, né? Estava, né? Porque a criança, quando estava viva, estava o processo, mas não tinha nenhuma resposta da justiça. Infelizmente, não deu tempo. Jennifer é uma jovem de 21 anos que mora com os avós. Segundo o inquérito policial, usuária de drogas. Além de Isis Helena, que era caçula, Jennifer tem outros dois filhos. Ela se mostrou extremamente fria, calculista, insensível, com mudança de comportamento em frações de segundos. No primeiro depoimento à polícia, ela contou que por volta de 13h30 da manhã, a bebê acordou. Ela deu uma madeira, remédio para febre e dormiu. Às sete da manhã, ela saiu de casa para levar o filho mais velho à creche e deixou a bebê dormindo. Voltou e saiu várias vezes na parte da manhã. Isis Helena teria ficado em casa com o bisavô, que tem Alzheimer. Ela estava dormindo no meu quarto e ele estava dormindo no quarto dele, entendeu? Eu voltei várias vezes, umas duas vezes lá, só que eu não entrei no quarto. Só que eu não entrei porque estava tudo quieto, entendeu? Estava tudo em silêncio. Jennifer alega que numa dessas voltas para casa, encontrou a porta e o portão abertos e não viu mais Isis Helena. No primeiro instante, a gente pensou, tipo, quem pegaria uma criança, assim? Rafael, o pai da menina, começou a questionar a irresponsabilidade de Jennifer. Os dois se desentenderam por causa disso. Até que presa, Jennifer confessou. Ela mesma jogou a filha no Rio da Cidade. No dia da confissão, Jennifer mandou este recado para a mãe. Mãe, perdoa eu pelo que eu vou fazer, mas eu não tenho outra escolha, tá bom? Fica com Deus. Cuida bem do Antony por mim, que quando eu puder, eu vou cuidar dele, tá? Eu não tive outra escolha e o seu João sabe o porquê, tá bom? Então, mãe, é que se eu não assumir, eu posso morrer, entendeu? Dentro da cadeia. E acho que o melhor é isso que eu vou fazer, mas não acredita no que vai passar na televisão. A senhora conhece eu, sabe de como eu sou. Perdoa eu, viu? No último depoimento à polícia, Jennifer contou que deu mamadeira para beber às três e meia da madrugada, que às seis e quinze, quando acordou, tocou em Isis e viu que ela estava fria e que tinha espuma e leite nos cantos da boca. Estava de barriga para cima, morta. Desesperada e com medo da família, colocou Isis Helena dentro de uma mochila. Foi até o rio, retirou Isis de dentro da mochila e a colocou na água, soltando-a. Viu que ela afundou e depois boiou, sendo levada pela correnteza. O advogado da família paterna diz trabalhar com provas indiretas para convencer a justiça de que Jennifer é culpada pela morte. Eu acredito que ela tenha dado uma dose excessiva de remédio para a criança. A criança tenha desfalecido. Ela acordou, a criança estava gelada, mas não morta. O advogado diz ainda que vai se basear no próprio depoimento de Jennifer para provar que a menina estava viva quando foi jogada no rio. Pela nossa experiência, um corpo com vida, realmente, ele afunda e boia rapidamente. Se a criança já estivesse saindo de casa morta, o que acontece? A criança, se ela jogou a criança no rio, a criança afundaria e demoraria horas ou dias para apoiar. Se a criança for jogada morta, vamos dizer que é certeza que ela vai afundar. E não existe nenhum motivo, nenhum motivo que faça ela subir em seguida. O corpo só sobe depois de muitos dias em virtude da decomposição cardavérica. Mas isso seria uma garantia de que Isis estava viva? Então, o corpo vivo aí é diferente, porque nós temos que o corpo vivo vai estar se debatendo, a menos que estiver desacordado. Se estiver desacordado, ele vai afundar também. Pode ser que não afunde? Pode, mas muito maior é que simplesmente afunde. A bazuca teve contato com roupas de Jennifer e indicou que ela esteve presente às margens do rio do peixe. Já o Asterix recebeu a missão de farejar o cheiro de Isis Helena. Para garantir que o Asterix seguiria somente o rastro da menina e não misturaria os cheiros de mãe e filha, a polícia entregou ao condutor do cão a fronha do travesseiro da Isis Helena, que era usada só na casa paterna, onde a mãe não frequentava. Asterix seguiu o caminho do rio e indicou que Isis Helena também passou por aqui. O odor do vivo é único. O meu tem um odor, você tem outro, o câmera tem outro. O odor de cadáver, todo mundo é o mesmo odor. Então, quando um cachorro procura cadáver, se ele acusa que tem um cadáver, ele está acusando, você não pode falar de quem é ele. Qualquer cadáver. Tentamos falar com a mãe de Jennifer, Rose, mas não a encontramos. O advogado de Jennifer renunciou ao caso depois que a cliente confessou. Por enquanto, ela está sem defensor. A defesa civil segue fazendo buscas no Rio do Peixe para encontrar pelo menos algum vestígio do corpo de Isis Helena. A mãe da menina é acusada de homicídio doloso e ocultação de cadáver. Ela vai responder ao processo na cadeia. Que ela pague toda essa dor que está fazendo a gente passar. Porque a gente sempre quis a Leninha. A gente sempre quis. A gente sempre quis. Tchau.